Ela convida o bondilas Patrícia pra encostar na ruinha do mal Vai sentando no pau O DJ Danci é especialista de mulher Camilinha tá ligando Oi amor Tô com saudade Ela convida o bondilas Patrícia pra encostar na ruinha do mal Vai sentando no pau O DJ Danci é especialista de mulher Camilinha tá ligando Oi amor Tô com saudade Eu não decro dar do som expresses zombacan Oi Vá 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 Eu sento em mim Ah, quando tu passa não tem como não olhar O danzinho de clock que venceu me apaixonar Tá tava na minha prova me faz delirar Tá tava na minha prova me faz delirar O danzinho de clock que venceu me apaixonar Tá tava na minha prova me faz delirar DJ Tazinho tá tudo